Fala aí pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar desse novo update do T-Rex na versão 0.25.14 que trouxe alguns consertos de erro, ele também mudou o parâmetro de você mexer no Low Power Mode das LHR e também um importante aviso de qual driver utilizar na sua rig. Mas antes de iniciarmos, vou passar aqui quem utilizou no nosso vídeo anterior esse novo recurso de apoiar o criador de conteúdo, mandando aquele guaranazinho pra gente se te ajudou em alguma coisa. Aê Rafa, obrigado por ter estreado mano, tamo junto. E agora bora pro vídeo e depois da vinheta. Aqui se encontra as três principais mudanças que a gente teve aqui no novo T-Rex na versão 0.25.14. Em comparação ao 25.13 é claro, eles mudaram o parâmetro aqui do LHR pra você utilizar no HiveOS, por exemplo. Você vai utilizar esse comando aqui, colocar lá no extra configs dentro do seu flagsheet. O LHR traço Low traço Power, aí dois pontos. E quais são as placas que você quer que o LHR não seja totalmente utilizado. Então se você tem uma placa aí, por exemplo, tem umas 3060 Ti que dá PNY, que elas puxam até 145 watts, cara. Pra minerar Ethereum é muito alto pra você considerar uma 3060 Ti normal. Então você pode estar utilizando, vai baixar um pouquinho a velocidade de mineração, porém vai baixar muito o consumo dela. Outra coisa que consertou nessa versão foi o famoso erro 999. Se você tá tendo esse erro no seu T-Rex, essa versão foi pra corrigir. A versão 13, eles estavam sabendo do erro e estavam trabalhando pra ser consertado na próxima versão. Então a próxima versão chegou e consertou esse erro aqui. E um aviso muito importante. O T-Rex, esse novo T-Rex, vai fazer um unlock do LHR apenas se você no Windows estiver utilizando o driver 512.alguma coisa ou lá no Linux o 510.alguma coisa. Pra você fazer o update do driver no seu Windows, apenas utilize o site próprio da NVIDIA pra você baixar ou no Linux você vem com o comando nvidia-driver-update. Todas essas dicas eu já ensinei aqui no canal, dá uma procuradinha como atualizar o driver da NVIDIA no HiveOS. E pra fazer o update desse T-Rex, é só copiar e colar esse código que eu vou deixar aqui na descrição pra gente jogar ou lá no site do HiveOS ou a gente joga lá no Shelly na Box. Aqui no HiveOS, você vem nessa opção aqui, run command, dá um ctrl-v e manda. Você vai fazer toda a atualização. Pra fazer pelo Shelly na Box, você abre ele por aqui, clicando nesse P, digita user i1, clica com o botão direito, colar do navegador e dá um ok. Pronto, depois de todos esses comandos, você vai estar na versão 0.25.14. Mas lembre, você tem que utilizar esse novo T-Rex apenas se a sua rig está funcionando no novo driver da NVIDIA, que é o 510 ponto alguma coisa. Tem o ponto 6802 e o ponto 60000, se eu não me engano. Os dois fazem a mesma coisa. Então é isso, pessoal. Qualquer erro, qualquer dúvida, entre no Discord. Lá a gente tem um bate-papo bem aberto sobre esses erros, sobre essas dúvidas de mineração. São mais de 7 mil pessoas conversando diariamente lá com o bot do Discord exclusivo pra você acompanhar, inclusive, a sua mineração na sua pool favorita. Então não deixe de participar. O link também vai estar aqui na descrição. E obrigado por ter assistido até agora e até o próximo vídeo. E obrigado por ter assistido até agora e até o próximo vídeo.